Olá pessoal que nos acompanha em mais um vídeo no nosso canal Bola na Rede PB e meu nome é Eduardo Augusto e nesse espaço a gente apresenta informações, curiosidades e notícias sobre o esporte da Paraíba então esse é o lugar certo, então bora para o vídeo de hoje e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o início da segunda divisão do campeonato paraibano que começa neste sábado, dia 2 de setembro, com a partida inaugural que vai ser picuiense na cidade de Picuí, atlético de Cajazeira, jogando no estádio Amigão em Campina Grande a partir das 3 horas da tarde, você que está acompanhando esse vídeo vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer mais importante, algumas informações, enfim a gente começa apresentando sobre o regulamento da competição onde nove times participaram, dez times oficialmente não participando mas que apenas nove vão disputar, isso porque a Peli Lima, time da cidade de Campina Grande anunciou desistência do campeonato, os motivos não foram anunciados oficialmente por parte do clube assim, com a desistência da Peli Lima no campeonato todos os jogos que o time disputaria na segunda divisão serão resolvidos por W.O. a cada rodada, uma equipe folgará e receberá os três pontos automaticamente que equivalem ao W.O. no caso, com a desistência, o campeonato segue, mas com os nove times o formato do campeonato, a primeira fase era de turno único, como eu falei com o primeiro jogo acontecendo neste sábado em Campina Grande com o picuiense atlético de Cajazeira das 3 horas o formato vai ser o seguinte, os dois primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais do campeonato enquanto que do terceiro ao sexto, em cruzamento, é, o limpo terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto em jogo único para definir os outros dois semifinalistas os sétimos e oitavos, consequentemente, permanecem na segunda divisão do próximo ano contra os eliminados, também os times que não subirem e o nono colocado e o décimo, no caso a Pé de Lima do campeonato grande mais um vão ser rebaixados para a terceira divisão do campeonato de 2024 as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta enquanto que a grande final vai ocorrer em apenas uma parte dos times participantes deste ano do campeonato para a banda da segunda divisão vão ser os seguintes, o Atlético de Calhazeiras, o Confiança de Sapé a Desportiva Guarabira, o Esporte de Passo, a Pé de Lima mais com ponto de asterisco que é da boa o rebaixamento automático, como eu falei a Desportiva Picuense da cidade de Picuí, na Paraíba Pombal, o Esporte Clube Pombal no sertão do estado Sabuji de Santa Luzia o Spartak de João Pessoa e também o Esporte de Lagoa Seca a primeira rodada vai ser, do campeonato vai ser a seguinte no próximo dia 2, às 3 da tarde, vai acontecer, como eu falei Picuense Atlético de Calhazeiras, a partir de inaugurada no estádio Amigão em Campina Grande no domingo temos uma partida na cidade de Patos, no José Cavalcante Esporte de Patos e Confiança de Sapé na segunda-feira, duas partidas fechando a primeira rodada Spartak se pombar o Esporte Clube no estádio Almeidão e à noite também no Almeidão jogam o Sabuji e também a equipe do Esporte da Lagoa Seca e a partida de W.O. entre Peli Lima e Desportiva Guarabira a gente vai ter uma novidade esse ano que é a transmissão do campeonato em plataforma do Jornal da Paraíba uma partida por rodada e consequentemente as fases finais da competição então, pessoal, todas as terças-feiras e quintas-feiras excepcionalmente hoje na sexta a gente está postando esse vídeo aí com o segundo vídeo da semana falando sobre o campeonato paraíba na segunda divisão postando vídeos curiosos sobre o futebol e também da Paraíba então é muito importante para que vocês se inscrevam ativem nossas notificações comentem e compartilhem nosso vídeo para ficar sabendo dos nossos conteúdos no âmbito esportivo e é isso aí, muito obrigada galera até a próxima Tchau 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 Tchau